É muito importante fazer as compras com os pais, olha, hoje precisa, olha, vamos ver a lista, precisamos disto, sabes onde é que é, não sabes, então vamos os dois fazer, vamos as duas fazer, olha, este arroz é melhor, ou aquela espargueta é melhor, e a criança sente-se motivada para fazer, não é? Para escolher aquilo que gosta, olha, eu gosto mais desta, os iogurtes, por exemplo, as crianças gostam muito de iogurtes, escolher aqueles, ou escolher os outros, isso é muito bom, porque a criança para já sente-se muito válida, a criança sente-se muito válida, a ajudar a mãe, um trabalho que a mãe tem que fazer tão difícil, e isso é muito bom para a criança.